Hum gente, é diferente essa Ai meu Deus Olha gente Um adesivo bombancinha Ai meu Deus Não, não, tira não, agora não Não, tira agora não Deixa eu ver, pera Tira então Olha gente como é muito pesado Aqui ó, LOL Aqui tem as instruções, né, como usa Aqui tem as instruções, como usa A gente tem que fazer um furo Tá, não entendi direito Gente, isso aqui é muito diferente Tá, o que que eu faço O que que eu faço O que que eu faço Aqui, lê a instrução aí pra mim Não abre Desculpa gente, não Não, mas ó Tem essa coisinha aqui, acho que é pra arrancar Pode arrancar isso aqui então Será que podia? Será que podia? Esprime Era só girar Deixa eu pôr o desenho aqui de volta Gente Gente Mãe, não tô entendendo nada Mas eu não consigo Meu Confeita Olha aqui Tá cheio Mas eu não sabia Olha aqui Meu Deus Eu não sabia Que ia vender Mas gente É confeite, né Tem confeita Gente Me pegou de surpresa Eita Gente Colecionador Colecionador Qual será que é a minha Tô muito ansiosa Gente Confete Confete Tá, então vamos ver aqui Que deve ser a bolsinha ou a aguinha Não sei o que que é Meu Deus Isso aqui é difícil, né Gente Eu não acredito que eu ganhei O que é isso? Acho que é muito cheirinho Que fofo Será que vai aqui? Nossa Ah, porque tem o celular específico Gente Selena, não Olha aqui Como é Que fofo O que é isso? Aqui 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 Gente Que legal Eu não sei Enfim Eu não sei Qual que é Essa Gente Vou saber Vem uma coisa aqui Eu não sei Sperm Sperm Gente Cada um aqui Vem uma surpresinha Que chique Cada um aqui Vem uma surpresinha Vários Tá Essa aqui Essa aqui É a rosa Claro Olha a bagunça Que tem essa aqui É confete Não vou não Mãe Mãe Você compra pra mim Gente Olha como é Como é Como tá Filho de confete Olha Mãe Que veio Bonitinho É É bonitinha Tadinha Tadinha É bonitinha Ela Me ajuda Mãe Mãe Ela vai ver Esse vídeo Me ajuda Abre isso aqui Gente Eu amei O que eu mais levei Tipo assim Um susto Foi o confete Quando abri Eu só vi Os confetes Meu Deus Que isso Que isso É roupa Gente Cabe nela Tá bom Pra próxima Ai meu Deus Ai não tem outra Gente Gira Aqui Gira Tenta girar Aqui pra mim Pô aqui Pô no rosa escuro Gente Eu amei Muita roupinha Dela Olha que linda Será que serve nela Conseguiu Porque é grande Né Essa aqui É a mais bonita Não Eita Fiz besteira Eu amei A outra Ah O que Não é a pecinha Olha Gente O que é que Eu não posso perder Não A gente A gente Vem um confete Aqui Aqui Né Ó Vem dois Escuro e dois Gente Gente Qual que é É essa Tem ela aqui Na capa Eu acho Gente Achei a minha A minha faz xixi Não sei Não sei O que ela faz Vamos descobrir Gente O óculos dela Que lindo Tá Então vamos Próxima Próxima Por favor Próxima Deu Deu Ui Gente Próxima Tô na última Subtricinho Abre aí Pra mim Gente, que bom Essa aqui é a última, acho Gente, a garrafinha Que massa Essa aqui acho que ela não muda de cor O que é isso? O que é isso? O que é isso, mãe? Descobri aí pra gente Olha o óculos Ui O que é isso? Olha o sapato Gente, que massa Olha as situações Cadê a outra parte? Tá, então vamos montar ela aqui Olha gente, o manequim dela Gente Tá, então vamos pôr o jotinho nela Seu conhecedor, vê qual a minha Eu acho que vai chegar ali Fox Fox Vamos ver ela, Fox Lil Fox Que linda O Lil Fox Tá aqui Colaborando Alguém pode me ajudar? Essa aqui não é Como? Não Essa aqui, ó Fox Põe a luzinha nela O sapatinho Gente Eu não sei o que ela faz Meu Deus, gente Tô muito triste Gente, pra que serve isso? Você sabe Põe nos comentários Deixa eu ver se não tem mais uma, né? Aqui, ó Pra mim fazer A última que eu abri É essa cordinha Eu não entendi Tem que ser já, agora Pronto, deixa eu ver se tem mais nenhuma Que lindo esse aqui na cabeça dela Tá gente, agora Mãe deve vir alguma coisa aqui Ai meu Deus Então tá gente, foi isso E eu vou gravar outro vídeo Gente, deu 18 minutos, eu vou separar ele Então foi isso, depois eu vou gravar Vou até acho que a segunda parte E mostrando o que ela faz Então tchau